E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza galera? Seguinte, a gente trazendo uma gameplayzinha do Slither.io, esse joguinho aqui que conquistou muitos fãs recentemente. Ele parece com aquele Agario, só que, porém, bem melhor na minha opinião. Bom, aqui tem as opções de controle, eu vou deixar no modo seta porque eu achei melhor. E a skin aqui, vamos escolher uma skin bonita aqui pro nosso bichinho. Não, esse aqui tá muito feio, muito feio, 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 feio. Ah, é com etiqueta, beleza. Vamos dar um nome para ele, eu vou colocar o nome de Ser Humaninho. Então, exatamente, esse ser humaninho bonito aqui, nós iremos jogar o modo online. O jogo é gratuito e o link ficará na descrição, caso você queira baixar pra gente se trombar aí na gameplay online. Lembrando que essa gameplay é um oferecimento do portal dos créditos, caso você esteja precisando de gemas aí pro seu Clash of Clans, Clash Royale, ou então um Gift Card pra ostentar nos jogos da Google Play, o link ficará na descrição. Vamos dar um play aqui agora, recomendado Wi-Fi e vamos começar. Aqui tem os fechos de luz e você tem que sair pegando esses fechos de luz pra fazer só a cobrinha crescer. Hum, bem sugestivo isso. Fazendo a cobrinha crescer, opa, fazendo a cobrinha crescer aí você vai ficar, vai ganhar pontuação e vai aparecer aí no rank, né. O nosso objetivo é estar no rank aí do top 10. Aqui embaixo mostra qual o meu rank no momento. Eu tô em 200, na posição 281. E ao contrário do outro jogo, ao contrário do Agariel, esse jogo tem como objetivo, ele é um pouco diferenciado do Agariel. O que você tem que fazer? Primeiro que você não consegue, ah, se eu tô maior eu não consigo engolir o menor. Eu tenho que fazer ele bater em mim. Exatamente, então eu posso estar minúsculo e catar um gigante ali e fazer ele bater em mim. Eu vou derrubar ele e também vou conseguir sugar todos os fechos de luz. Então a forma aí de você conseguir aumentar, crescer, é uma trapacinha básica, vamos lá. É uma forma de você conseguir crescer mais rapidamente. Mas você também pode ficar aqui só nos fechos de luz e se esquivando dos demais. Porém o pessoal vai jogar sujo, galera. Vai jogar sujo e o nosso objetivo aqui é chegar pelo menos nos top 10. Aí que é difícil pra caramba, mas eu já tô viciadinho nesse jogo aqui. Esse jogo é muito leve, roda até na sua frigideira. Então eu recomendo baixar. E a gente se encontra aí nos multiplayer da vida. Ele também tem pra PC, que é apenas você acessar o site. Vou estar deixando o site na descrição. E também tem para iOS. Ó, o tanto de fecho de luz. Com certeza bateu aqui nesse gigantão aqui. E se ferrou. E agora a gente vai aproveitar. Eu só não posso bater nele também, senão eu perco. Vamos lá, capturando todo. Fecha de luz. Nossa, que ser um maninho fila da mãe. Ele acabou perdendo também. Vamos fechar a propaganda aqui. Que ser um maninho fila da mãe. Vamos começar de novo aqui. Nova tentativa. Porque brasileiro não desiste tão fácil assim, né? Tem o Pedro. Eu acho que ele... O nome dele é Pedro. E ele esqueceu o R. Porque ninguém se chama Pedro, né? Quem tá em primeira é o Dade, não sei o que lá. E... Em terceiro tem o Michupa todinha. Em quarto, o Mohamed. Os caras colocam uns nicks muito engraçados, cara. Olha, mas que ser um maninho lindo, cara. Olha que bonitinho o zoninho dele de... Oh, bateu. Bateu é meu. Ah, fila da mãe. Bateu. É assim, é assim que se ganha, moleque. Vamos lá. Vamos pegar esse ser humaninho aqui pra crescer. Pegando. Aqui você consegue dar um gás. Porém, você perde alguns pontos de fecho de luz. Pelo menos é o que eu acho. Você consegue, tipo, dar um turbo pra enganar seu adversário. Porque, meu, tem adversário que é sacana. Os caras vão ficar vindo em cima de você. E vão ficar te rodeando pra fazer você bater nele. Isso, meu, é muito... Muita fila da putice, cara. Muito fila da putice. Olha, esse daqui, por exemplo, ó. Ele correu. Eu engrupi ele. Entendeu? Pra usar uma trapacinha básica aqui, ó. Deixa esse daqui vir, ó. Bateu. Pegou. Bateu, pegou. E assim você vai crescendo, ó. Já tô na posição 115 no ranking. De 428 já. O ser humaninho já tá grande. Ó o que eu vou fazer com esse daqui. Ó o que eu vou fazer. Bateu, bateu, pegou. Bateu, pegou. Vamos ver. Ó, já tô monstrão, hein. Já tô uma phyton aqui. Phyton, não sei se é phyton que fala. Vamos lá, ser humaninho. Aquele fecho de luz ambulante ali, eu acho que ele dá um turbo, meu. Consegui pegar porra. Ó, esse fila da mãe vai tentar. Ó. Ufa, ainda bem. Meu, de vez em quando eu morro pra esses nanicos aí. Eles mais atrapalham do que tudo, cara. Eles atrapalham mais do que os grandes. Os grandes, eles já tão... Já tão bem... Bem avançados ali. Vocês não querem ficar te matando pra roubar seu fecho. Já os pequenos, sim. Porque eles querem crescer mais rapidamente no jogo. Até, ó. Tem que ficar de olho nesse daqui. Se eu bater nele, cara, eu tô ferrado. Ó. Aqui eu já vou fazer uma gambiarra. Tem que ser muito sagaz. Tem que ser sagaz aqui. Olha, olha isso daqui. Dá pra crescer bonito, hein. Ah, se ferrou. Ele veio seco pegar. Ah, moleque. Caramba, meu. Ah, Fê, que delícia. Olha o tanto, olha o tanto. Olha que delícia. Caramba, moleque. Já tô em 42 no rank. Eu acho que esse foi o mais longe que eu cheguei. Calma, amigo. Amigo. Ele tá me cercando, cara. Ele tá agindo na maldade. Eu vou fugir daqui. Eu já consegui pontu... Fecho de luz demais aqui. Pontuação demais, ó. Já tô no rank 30... Já tô na posição 35. Será que a gente chega no top 10, cara? Chegar no top 10 vai ser a primeira vez, hein. Ó, isso daqui que tem que ter cuidado, ó. Deixar ele bater. Bateu. Também tem as artimanhas, né. Você cerca ele e não tem pra onde correr. E vai bater em você. Também tem que usar a malandragem. Antes ele do que eu, ó. Na cercadinha... Não, não compensa. Não compensa. Não compensa. Não compensa. Ó, já tamo em 32. Posição 32. Vamos ver até onde a gente chega. Ser humaninho bonito. Tá grande. Olha, olha. Que delícia, cara. Opa. Ser humaninho bateu. Rapaz. Nossa, que lindo. 20ª posição. Onde a gente chega com isso? Vou dar um turbo aqui, ó. Vou pegar ele. Ah, ele sacou a maldade. Ele se ligou na maldade. Vamos pegar esse ser humaninho aqui, ó. Pegou. Não tem pra onde ir. Não tem pra onde ir. Você não tem pra onde ir, carinha. Nossa, você vai resistir. Você... Você é esperto, cara. Vamos fugir daqui. Vamos fugir. Pra outro lugar, baby. Vamos fugir. Vamos fugir. Vamos fugir. Ai, Jesus. Pra onde é que você vai? Que você me carregue. Cara... Tá muito top, cara. Estamos na posição 22. 22. Se chegar no top 10, já ganhamos dia. Já ganhamos dia. Agora, toma cuidar, meu. O que vai ter de zoe de lula atrás da gente aqui? É impressionante. A gente tem que ser muito cauteloso. Até esses pequenininhos aí podem comprometer toda a nossa jogatina. Cara... Ai, eu tô... Eu tô perdendo posição. Porque eu tô deixando... Muito ponto pra trás, né? Os caras tão na minha frente. Porque os caras devem tá aproveitando bastante fecho de luz aí. Vamos ver o que a gente consegue por aqui. Talvez a gente até consiga uns refugos aí, ó. Que nem aqui, ó. Refugou! Ai, meu Deus do céu. Nossa, não acredito. Ah, não. Não creio, mano. Merda, sai... Puta que ô pariu, mano. Que ser humaninho fila da mãe. Bom, galera. A gente fez aí 5.438 pontos. É uma pontuação boa. A gente ficou... O nosso pico foi a 20ª posição. E a gente terminou na 29ª posição. Se você gostou desse vídeo, já vai se inscrevendo. Deixando o like, favoritando. Se é a primeira vez que você tá no canal. Como eu disse, se inscreva. E deixa aí nos comentários se você quer ver mais gameplays desse jogo. E qual que é a sua pontuação máxima. Comenta aí. No fim. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.